Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué, nós vamos estar juntos na lição número doze, que bom ter você aqui acompanhando a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, enfim, que você possa receber as bênçãos de Deus, compartilhe com a gente esse estudo e vem com a gente e participe do estudo da lição, aonde nós temos já desde o ano dois mil e dezesseis, trazendo conteúdo muito especial, espero que você seja edificado com o estudo dessa semana, tá bom? Vamos ler o verso pra memorizar? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé, Gálatas três onze. Lição número dois, fé da aliança. Nós como lemos do texto aqui, nós somos justificados unicamente pela fé, mas o grande problema que nós temos encontrado também, além de não compreender isso, é o desprezo da lei. Então, muitas pessoas, de maneira geral, no cristianismo, desprezam a lei, porque entende que a salvação é unicamente pela graça e pela fé e é realmente, só a graça nos conduz de volta pro caminho da eternidade. Porém, a lei é o que mostra a nossa necessidade de um salvador. É aquela ilustração conhecida que a lei é um espelho que não pode nos limpar. Se você pegar o espelho e colocar no seu rosto, você não vai conseguir limpar, apenas espalhar a sujeira. Porém, sem o espelho, a gente não consegue ver a a nossa necessidade de limpeza. E isso, desde que Cristo instituiu a sua igreja com os apóstolos, pouco a pouco, essa 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 mentira, ela foi sendo incluída de que é as obras que nos salvam e que a gente precisa comprar, de alguma maneira, o perdão dos nossos pecados. Isso foi sendo incluído na igreja, a igreja de Deus pura, foi sendo manchada com um pensamento equivocado com respeito à lei, porque a lei e a fé, ela andam juntas. E é por isso que nós vamos ver na lição dessa semana a importância da fé na aliança, porque nós somos salvos justamente pela fé. Não há nada mais que possa nos ajudar a encontrar o caminho da salvação que a fé, como o próprio texto que nós lemos. Então, nós não somos justificados pela lei, como nós lemos o texto, porque o justo viverá pela fé. Gostaria você de se envolver com a gente nessa lição, aprender ainda mais e ter a certeza de que a salvação é pela fé e encontrarmos juntos um equilíbrio entre a fé, a importância da lei, como foi a fé no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim, vamos correr junto essa lição? Topa! Então, feche seus olhos e nós vamos orar. Querido e bondoso Deus, ao estudarmos a lição desta semana, queremos pedir que o Senhor esteja conosco, abençoando, protegendo e guardando. Fica conosco, Senhor, e abençoe a cada um que se conectará com a gente através do estudo dessa lição. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, nós nos encontramos então amanhã. Fique com Deus e até lá.